Pontos que a gente tem que considerar, a gente tem que saber qual é a corrente de curto-circuito, naturalmente a magnitude da corrente de curto-circuito na baixa tensão, ela vai ter uma magnitude maior que na média tensão, em contrapartida as relações de transformação na baixa tensão serão muito maiores. Enquanto a gente encontra relações de transformações na média tensão de 50 para 5, 150 para 5, que é o natural da gente encontrar dependendo da potência na média tensão, na baixa tensão a gente já encontra, é muito comum, 400 para 5, 200 para 5, 800 para 5, que é o mais comum da gente encontrar, relações de transformações elevadas, para justamente pelo fato de eu ter correntes mais elevadas, eu reduzir mais essa corrente do secundário, do transformador de corrente. Então, nesse caso, quando eu for dimensionar um transformador de corrente na baixa tensão, eu tenho que evidenciar o seguinte, eu tenho que saber o nível de curto-circuito naquele ponto que eu quero dimensionar ali meu TC, e eu tenho que garantir que a corrente do TC, por exemplo, um TC 200 para 5, eu tenho que garantir que a corrente nominal do meu sistema é abaixo desse valor. Isso é fundamental você ter em mente, por quê? O TC, ele tem uma condição de operação. Normalmente, ele consegue operar com 1.2 vezes a sua corrente nominal. Então, ele tem uma corrente de 100, ele vai conseguir suportar 120 amperes continuamente, sem que haja danos térmicos no equipamento. Pelo fato de você estar com a corrente acima da que ele foi projetado, de certo modo nominal, mas ele ainda suporta, ele vai ter um sobreaquecimento, mas que ele suporta. Então, ele tem um fator térmico aí que ele vai aguentar. Mas o ideal é que você mantenha essa corrente do TC acima da corrente nominal do seu sistema. Outro ponto também, E para a maior corrente de curto-circuito que você vai ter na sua baixa tensão, é importante você ter sua tensão de saturação calculada menor que a tensão de saturação nominal. Então, a gente vai refazer os cálculos, pegar a potência nominal, dividir pela corrente nominal secundária, ele é para 5 amperes. Eu tenho essa carga nominal do TC. Vou pegar aquela mesma carga típica, só que agora eu estou corrigindo a carga do TC, que ela varia com a característica do TC. Agora, a carga conectada é 0,24 ohms. Se a gente pegar o maior curto-circuito de novo, Só que aqui agora, a relação de transformação não é mais 400 para 5. Ou seja, de 80, ela é 800 para 5, ela é 160. Então, eu tenho 30 volts, sendo que a nominal desse TC é de 40 volts. Então, naturalmente, o TC vai suportar pelo fato dele não saturar. Claro, gente, aqui foi um exemplo. Quem não entendeu muito isso, a gente tem a aula de TC. Você vai entender o que é a carga do TC lá no nosso canal do YouTube. O foco aqui era, na verdade, eu vou te mostrar as formas que a proteção vai se manifestar na baixa tensão que o TC atendeu.